Cachorros e gatos são ótimos, mas dão uma trabalheira danada que nem filho pequeno. É preciso cuidar sempre como eternas crianças, mesmo já grandões. E uma obrigação do responsável é levar o animal para vacinar. E uma das vacinas fundamentais é a antirrábica. O nome vem de raiva porque deixa o animal mais agressivo. E a raiva provocada por um vírus pode passar dos bichos domésticos para seres humanos, através da saliva, em geral por mordidas. Mas até uma simples lambida pode transmitir a doença também. Uma vez que o animal ou ser humano adquire essa doença, infelizmente não há cura. Por isso, há necessidade de se fazer a prevenção com vacina. E vacinar o animal é muito fácil. Goiânia está em campanha e tem sete postos de vacinação abertos praticamente o dia todo. Um no Balneário Meia Ponte, outro no setor universitário, mais um no Jardim Novo Mundo, no Jardim Liberdade, na região noroeste, no setor sudoeste, no Eldorado e no Jardim América. Para a população que procurarem estes locais, ela tem a vacina disponível, é gratuita. Para animais a partir de três meses de idade, cães e gatos, só procurar o local que terá a vacina. Há pouquíssimos casos de cura de raiva. Uma vez manifestada, a doença é mortal. A vacina literalmente não custa nada. É de graça. Então, leve o seu pet. O seu cachorro ou gato pode ser muito inteligente, mas ainda não vai sozinho ao posto de vacinação.